Esse nome aqui não está sendo procurado apenas pelo Grêmio, tá? Não está sendo procurado apenas pelo Grêmio, que é Everton Ribeiro. De volta aí, galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar de mais um jogador que está sendo cotado no Grêmio, que pode ser também um chapéu do Grêmio no Inter. Exatamente, o Grêmio e o Inter estão disputando aí alguns jogadores no mercado e um deles é este, Everton Ribeiro. Vou falar sobre ele agora para vocês, mas antes quero lembrar da ntgimports.com.br. Corre lá, garante a tua camisa. Ainda tem as camisas do Luizito Soares, hein? Vai lá, tem a tricolor, tem a celeste, tem a branca, tem a preta. Compra lá no site. Lembrando que tem o cupom NOTEG, que tu ganha 5% de desconto em qualquer compra. Ou então, se tu comprar duas camisas, tu vai ganhar a terceira de graça. É só colocar três camisas no carrinho de compras e adicionar o cupom COMPRE2LEVE3. ntgimports.com.br e o frete é grátis para todo o Brasil. Entra aí, link na descrição ou então aqui no QR Code da tela. Bora para o vídeo. Everton Ribeiro, esse aqui está disputado, hein, mano? Esse aqui está disputado e com certeza o time que ele for, ele vai jogar muita bola, mano. Porque ele tem bola, não adianta, é um cara diferenciado. É um cara diferenciado, o Everton Ribeiro. E o que se fala hoje é que ele está na mira do Grêmio e também do Inter, né, Felipe? É um granal... É um granal por Everton Ribeiro. Não, essa janela de transferência está muito granalizada, né? Muito. Os jogadores que o Grêmio quer, o Inter quer, só que, como eu falei, cara, a gente... Libertadores, né? A gente tem a Libertadores nas nossas mãos, né? O Internacional parece que vai receber lá uma grana, mas a gente tem, além de tudo, Libertadores e a gente tem empresários que estão nos ajudando aí. Então, acho difícil o Inter querer concorrer com a gente no mercado, né? Eu acho que eles vão... É bom não concorrer, não. É bom não querer concorrer porque a gente vai se dar melhor, né? A marca Grêmio hoje está mais forte que a do Internacional, né? Pode querer... Com certeza, e não é clubismo. Não é clubismo, não é clubismo, cara. Eu acho que podem até tentar, mas se for, eu tenho certeza, o Everton Ribeiro, se for para escolher, ser treinado pelo QD, que eu não sei como os caras gostam... E para jogar na Sul-Americana. Para jogar na Sul-Americana com o QD, para ser treinado pelo Renato, que ele gosta do Renato, ele conhece... Isso não tem, é um pedido do Renato, inclusive, do Everton Ribeiro. No Grêmio, no Grêmio, cara, não tem comparação. E lembrando, o contrato do Everton Ribeiro vai até o final de 2023, agora, né? Dia 31 de dezembro, termina o vínculo dele com o Flamengo, e por isso que os clubes já estão tudo de olho. Até porque também não se sabe se o Everton Ribeiro vai renovar com o Flamengo, tem tudo isso. Estão... Está... Como é que eu posso dizer? Hoje o status dessa negociação, dessa conversa com o Everton Ribeiro está pausada, está em espera. Porque tem que ver o que o Everton Ribeiro vai decidir lá no Flamengo. Tem essa decisão que deve ser tomada. Ah, ele vai renovar, não vai renovar. Ah, quais propostas que foram recebidas. O que vai ser melhor para o jogador, para o clube, para o empresário. O que vai ficar melhor. Então, tudo está sendo analisado lá pela parte do Flamengo, pela parte do jogador e do seu empresário. Por isso que ainda deu uma brecada a questão do Everton Ribeiro. Mas pode desenrolar a qualquer momento, né? Pode desenrolar a qualquer momento. O momento que eles decidiram. Ah, não, tá. Deu, obrigado, Everton Ribeiro. Pode ir para o Grêmio. Pode ir para o time que tu quiser. Pronto. Aí sim o Grêmio vai e lança a sua proposta e negocia, de fato, com o Everton Ribeiro. E, cara, eu queria demais, Felipe. Claro. Eu queria demais, velho. Pô, desde a época do Cruzeiro, eu achava ele sensacional, né, velho? E, cara, ainda está com idade, 34 anos ali, dá para dar. Só que eu não sei se... Bom, seria um cara que vai jogar para seu titular, né, e o Nathan Fernandes ali no segundo tempo, né? Vai ser uma coisa assim, né? Acho que ele vai jogar mais pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro. Não, acho que ele jogaria de meia, né? Então, seria... Tiraria o... Será? Como é que ele está jogando atualmente lá no Flamengo? No meia? Não é mais o Arrascaeta, mas no meio e o Everton Ribeiro... Claro, o Everton Ribeiro na ponta. Acho que não. O Cebolinha está na ponta, né? Pois é. O Cebolinha titular na ponta. Mas ele faz as duas. Ele faz o meio e... Só que como ele está mais velho, eu acho que ponta para ele. Acho que não, né? Então, tá aí, bom. Acho que meia. Cristal daí vai lá. Aí vai lá. Pois é, mano. Aí não teria. Ele teria... O Cristal seria o reserva, né? Pode ser. E eu estou dizendo que é ruim, cara. Tem que ter ele, hein? Tem que ter ele. Ou ele vai botar o Cristaldo na ponta. Não sei o que vai ser feito. Mas, enfim, o Grêmio vai tentar uma contratação por dois anos de contrato. Essa é a informação. Dois anos de contrato para fechar aí com o Everton Ribeiro. Hoje ele está com 34 anos. Foi revelado pelo Corinthians. Passou pelo Curitiba. Cruzeiro. Jogou fora do Brasil. Está no Flamengo desde 2017. Em 2023, ele fez três gols e deu sete assistências em 62 jogos. Então, o Grêmio aí fez essa sondagem pelo Everton Ribeiro e está tentando a contratação dele. E essa informação, inicialmente, também veio ali pelo Diogo Rossi, nosso amigo, nosso colega. Então, Everton Ribeiro é um nome que está, sim, na mira do Grêmio. É um nome que está sendo aguardado, aguardado pelo seu desenrolar lá no Flamengo para ver o que vai acontecer de fato. E vocês aí, gurizada, gostariam do Everton Ribeiro? Comenta aí embaixo. É interessante? Gostam desse nome?